E amanhã tem a rodada do Campeonato Catarinense, voltando para o nosso futebol aqui da terra. Havaí vai a Tubarão enfrentar o Figueira, ou melhor, Havaí vai a Tubarão enfrentar o Ecilio Luz. E o Figueira joga em casa contra a equipe do Brusque. Mesmo tendo rodada no meio da semana, o torcedor já está pensando lá na frente, no Clássico de Domingo. O Clássico é só no domingo, e aí já viu, né? Bate uma ansiedade, até mesmo para um atleta considerado casca grossa, como o zagueiro alemão, que não entrega o jogo fácil. Lesionado, com toca na cabeça, foi lá para a área e... gol! Mas o árbitro deu contra, né, alemão? Eu tinha feito uma postagem no Instagram, saí do jogo, acabei fazendo uma postagem falando do meu primeiro gol nessa casa. Acabei postando outra coisa, falando que fiquei sabendo que o gol foi contra. Havaí Figueirense tem jogos no meio da semana, mas nas entrevistas, tanto o Milton Cruz como o Claudinei Oliveira não conseguem passar pela coletiva sem falar do duelo histórico. O Marquinhos vai conversar com ele, né? Possivelmente ele não vá na quarta-feira e fique aí para se preparar para o Clássico. O treinador do Figueirense foi questionado sobre o encontro dos rivais, mas não deu muita bola, não. Olha, eu acho que a gente tem que respeitar a tabela do campeonato, né? Pensar primeiro no jogo de quarta-feira. E o técnico Milton Cruz está certíssimo. E respeitando a tabela do campeonato catarinense, o Figueira recebe o Brusque. O Havaí vai até Tubarão enfrentar o Ecilo Luz. Ah, e por falar no Alvinegro, ele vem colocando em prática um desempenho acima da média. Vem vencendo fora de casa. No ano passado, não era bem assim não, na luta contra o rebaixamento. Mas agora, tudo mudou. A vitória veio no momento certo e acho que isso aí me deixou feliz pelo resultado. É, assim fica fácil explicar o motivo de tanta empolgação do torcedor alvinegro.